Doro Dias 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 Transcrição e Legendas por Query A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Música A CIDADE NO BRASIL Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, um, um... Um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, um, um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL